Talvez tenha razão, Felipe. Eu vou pensar em tudo o que disse, Felipe. Como se atreve a ouvir nossa conversa, Débora? Eu estava passando por aqui. Pensei em bater para ver se precisava de alguma coisa. Mentira sua, Débora. Estava ouvindo a conversa atrás da porta. E que mal há nisso? Eu sou mãe e tenho preocupação por minha filha. O quê? Pela Cristina, sim. Que dedicou a vida a vocês dois. Que se casou com você e teve que enfrentar sozinho o ladrão. Que perdeu um filho, meu Deus. Ela perdeu o filho porque você não estava do lado dela. E agora acham que podem falar da minha filha como se ela fosse uma qualquer. Débora, eu já disse o quanto sinto pela perda desse filho. Mas o que houve? Vocês me acordaram? Ah, tia Débora. Estava ouvindo atrás da porta. Ouvir atrás da porta a mamãe não devia. Quem não devia agir do jeito que está agindo é o Rafael. Por sua causa, Rafael, minha filha perdeu a criança. E nenhuma palavra do que diga, nenhum gesto poderá apagar essa mácula. Ei, espera aí. Espera aí. E o quê, fedelho? Vocês estão usando essa criança para comover o meu pai. Felipe, isso é assunto para você, por favor. É sim. É porque o senhor é meu pai. E eu estou assistindo esse espetáculo desde que a Cristina saiu do hospital. Mesmo de antes. Mesmo de antes. Porque o senhor só se casou com ela por conta dessa criança. Vocês só sabem falar de culpa. Só sabem acusar o meu pai. Você está falando assim porque nunca teve um filho. Não sabe a dor da Cristina? A minha dor. Eu também fiquei triste. Ele seria meu irmão. Eu não creio que tenha sofrido. Acho até que ficou feliz. Quer herdar sozinho o dinheiro do seu pai, não é? Felipe. A senhora só não leva uma bofetada. É, uma bofetada, sim. Porque é mais velha do que eu. Mas essas palavras mostram bem quem é. Seca. Árida. Sem sentimentos. E garanciosa. Acho que não temos mais nada para conversar. Felipe, espere. Espere, por favor. A mamãe não deveria ter falado assim com ele. Meu menino. Muitas vezes me acusou de frieza. E talvez eu não tenha sabido demonstrar o meu amor por você. Mas saiba, Felipe, que eu ajudei a seu pai a te criar. Deus, já fomos tão próximos. Entenda, minha mãe só quis me defender. Mas eu, Felipe... Eu tenho uma profunda afeição por você. Meu menino. Meu menino. Bonito o gesto, Cristina. Conversaremos amanhã. Vamos passar uma borracha por cima disso tudo. Dorma com os enxos. Vamos conversar no quarto, mamãe. Foi bonito o gesto da Cristina. É. Parecia até a Cristina que eu conheci antigamente. Ela mudou tanto desde que... Desde que a Serena chegou a esta casa. Por favor, Felipe, não me fale dela. Dói muito quando eu penso em tudo que aconteceu. Pai... Lamento se eu me enganei com a Cristina. Eu... Eu estava com raiva dela. Achei que o senhor se casou por obrigação. Talvez eu... Eu... Eu tenha sido injusto. Pobre a Cristina. Ela... Ela ama o senhor. Ah, por isso eu não sei o que fazer, Felipe. Se eu não estivesse vendo o sofrimento dela pela perda desse bebê, eu já teria me separado. Mas me diga... Como posso abandonar alguém sofrendo tanto assim? Como posso abandonar alguém sofrendo tanto assim? Como posso abandonar alguém sofrendo tanto assim?